Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Jornal. Agradeço a presença de todos. Hoje, vou passar a palavra para a aluna Isabela Nóbrega. Isa, com você a palavra. Pode começar. Obrigada. Obrigada pelo convite. Sou aluna de mestrado aqui da Instituição de Paglidização do Programa. E hoje o artigo que eu vou apresentar, ele trata de entender um pouquinho o papel do fator C4 do sistema complemento, sendo ele um fator de risco para a esquizofrenia e também a super expressão dele pode contribuir para a perda sináptica excessiva e também comportamentos alterados em camundongos. Bom, então, esse artigo foi publicado em 2021 na Nature Neoscience. E falando um pouquinho da introdução da esquizofrenia, é um transtorno neuropsiquiátrico herdado. E de 60% a 80% dos casos tem contribuição genética na sua etiologia e acomete 1% da população mundial. Este transtorno, ele tem como características comprometimento na cognição e percepção e também alguns comportamentos alterados, como por exemplo, falta de motivação, depressão, alguns problemas psiquiátricos associados. E manifesta principalmente na adolescência, entre homens e mulheres, com uma proporção de 2 para 1 nessa fase, mas quando manifestado na fase jovem adulta, essa proporção entre homens e mulheres é equivalente. Bom, então a literatura tem tentado entender melhor, né, por que que acontece e quais são os processos relacionados com esses comprometimentos, esses sintomas associados na esquizofrenia, comprometimento na cognição e falta de motivação, por exemplo, estão associados a uma redução na substância cinzenta do cérebro e também uma redução em espinhos dendríticos e sinapse. Mas apesar dessa associação, eles não sabem exatamente quando e como acontece esse comprometimento nesses processos, se existem moléculas associadas que têm alguma disfunção ou se genes estão relacionados a esses comprometimentos. E por isso, eles fizeram um estudo genômico populacional para tentar entender quais seriam os genes que poderiam estar associados. E eles evidenciaram que os genes C4A e C4B, que são genes localizados no cromossomo 6, no locus MHC, podem vir a contribuir a esses processos, tanto em pessoas saudáveis quanto em pessoas que têm esses processos comprometidos. Esses dois genes, eles são muito complexos, porque eles podem se manifestar tanto na forma longa, que é a presença dessa sequência aérea, tanto na sua forma curta, que é a ausência dessa sequência. Mas ambos os genes, eles codificam a proteína C4. E apesar disso, essa proteína também tem duas isoformas, então tem a C4A e C4B. Esta se diferenciando em aproximadamente quatro aminoácidos e se diferenciando nesse sítio chamado TED. A literatura, ela tem associado bastante o C4 como um fator de risco para a esquizofrenia, e eles mostraram que alguns alelos podem contribuir para a superexpressão do gene C4A e, então, contribuir para a manifestação deste transtorno neuropsiquiátrico, mas não mostraram associação com C4B. Então, para isso, o objetivo desse artigo foi entender melhor o papel do C4A e C4B no cérebro e também se a superexpressão do C4A em diversas fases do desenvolvimento podem aí contribuir para a poda sináptica, um processo extremamente importante para o desenvolvimento. E para elucidar essas questões, eles fizeram tanto estudos em in vitro quanto estudos em vivo. Bom, então, os primeiros resultados aqui, eles tentam ver qual dessas duas moléculas é mais eficiente no processo de poda sináptica e utilizaram aí camundongos, tanto com genótipo heterozidoto para C4A humano, quanto para C4B humano. E eu não vou ficar repetindo, tipo, heterozidoto, C4A humano, porque eu acho que fica muito repetitivo e acaba tomando um pouco tempo, mas o processo que eles fizeram para inserir esses genes foi pelo processo chamado Bacteria Artificial Cromosome DNA Trangines, chamado BAC, e eles inseriram o gene C4A e B humano justamente porque os camundongos, eles apresentam aí limitações no gene C4 e também uma falta de isotipos. Então, eles detectaram o número de cópias e também qual é o número de cópias e também se os genes estão na sua forma longa ou curta, a partir da técnica DDPCR, eles viram que os camundongos de C4A, eles apresentaram quatro cópias do gene em sua forma longa e C4B, eles apresentaram aí duas cópias na sua forma curta. E para ver se existe uma relação, né, no número de cópias com os produtos desses genes, eles mensuraram o nível... Eles mensuraram o soro do C4 no soro desses camundongos prolis e também a expressão do RNA mensageiro desses genes. Eles encontraram que realmente existe uma associação, né, quanto maior o número de cópias, maior a quantidade de C4 no soro e quanto menor o número de cópias, menor a quantidade de C4 no soro. E eles também mensuraram o nível de C3, porque C3 é uma molécula que está presente na via clássica do sistema complemento e ela só é ativada a partir da formação da C3 convertase, que é uma enzima, que é decorrente da junção da molécula C4 com C2. Então, eles mensuraram também no soro e evidenciaram aí o nível dessa molécula em ambas as linhagens. Eles também... As linhagens que eles utilizaram, então, foi o adtype, nocaute para C4, aterosigloto para C4A humano e aterosigloto para C4B humano. E eles analisaram o acúmulo dessas moléculas aqui no stromisplênico, nessas células do stromisplênico, e eles viram que, assim, realmente, no nocaute para C4A não tem a presença do C4 nessa região, mas quando se analisa que a presença de C3 teve uma semelhança entre os grupos, mas foi notável que existe uma redução de C3 aqui, quando analisado na linhagem no caute para C4, o que é esperado. Então, eles mostram também de forma estatística, e isso mostrando que não tem diferença significativa entre os grupos que houve uma redução da ativação de C3 devido à ausência do gene C4 em linhagens no caute. Então, eles analisaram aí a sinapse, que é uma pauta nesse artigo, e aqui, quando eles, ilustrando esse processo de hipodacinática, eles viram que foi necessário, é necessário nesse processo, primeiro, a interação do C1Q, que é uma molécula que participa da via clássica, também no complemento, e isso acaba recrutando as outras moléculas de C4A e C4B, que, então, permitem a interação do C3. O C3 vai ser reconhecido pela microglia, que é uma célula que fagocita, ela é conhecida como macrófago do cérebro, e aí ela reconhece C3 por apresentar receptores dessa molécula e acaba fazendo envolvimento sináptico, que é, então, essa fagocitose. E aí, para isso, eles mensuraram na membrana qual molécula ela está mais presente, está se ligando mais na membrana, entre as linhagens, e, para isso, eles coloriram, né? Eles coloriram essas moléculas para ver o nível de ligação entre elas, e na linhagem de C4A teve aí uma interação maior do que na linhagem de C4B, de forma estatisticamente diferente. Eles utilizaram, para analisar a poda sináptica, eles utilizaram um sistema chamado sistema retino-geniculado, né? Que é um sistema visual que permite aí uma melhor compreensão do desenvolvimento de cérebros em camundongos, e a fase P5 é a fase que é crucial aí, que é o time point para esse processo de poda sináptica. Então, nessa região chamada núcleo dorsolateral geniculado, eles analisaram aí a área da sinápsis de interação de C4 e VGLUT2, que é o marcador de sinapse. Então, linhagem no caute não mostra interação porque não tem a molécula C4. Quando analisaram essas duas linhagens, foi possível observar de forma estatisticamente diferente, né? Uma maior quantidade de interação de C4A com o VGLUT, quanto comparado aqui com o C4B. E ainda, em seguida, eles analisaram se a densidade sináptica, ela realmente tem aí uma dependência da ligação de fatores do complemento. Então, para isso, eles, em P9, eles injetaram uma proteína que é fluorescente em cada olho do camundongo, que é chamada de CTB488 e 1594. E na fase P10, eles coletaram o cérebro desse camundongo para analisar a densidade sináptica. Então, aqui, algumas regiões que eles analisaram. Então, a consulateral, a exulateral e o overlapping. E a parte do overlapping aqui, acredito que seja o mais importante, porque é nessa parte que eles analisam e que comparam bastante os resultados para ver a densidade sináptica. Então, nas linhagens, foi possível observar que em C4B, teve uma semelhança quando analisado com o nocaute para C4 na porcentagem de overlapping, mostrando que, assim, tem uma semelhança nessa densidade sináptica. Mas, quando analisado com o wide-type, foi possível ver que existe uma diferença, isso tanto estatisticamente quanto aqui quantitativamente. quando analisa a linhagem de C4A e nocaute para C4, foi possível ver uma diferença significativa, mostrando que tem uma redução na densidade sináptica no C4A quando comparada com o nocaute e uma semelhança quando comparada com o wide-type. O que nos leva a mostrar que o C4A pode acabar resgatando alguns déficits, alguns déficits de refinamento, em linhagem de nocaute para C4, e que realmente C4B não tem uma função diminuída, não tão eficiente aqui nesse processo de poda sináptica. E aí, para isso, eles seguiram os experimentos analisando se a superexpressão do C4A pode aumentar o refinamento sináptico mediado pela microglia nessa região do núcleo d'orso lateral geniculado. Então, eles utilizaram uma linhagem superexpressa C4A, apresentando aí oito cópias desse gene, e eles analisaram em regiões diferentes a expressão de C4A, entre as linhagens. Então, eles observaram que na retina teve uma diferença significativa entre as linhagens para a expressão de C4A, mas nessa região de LGN não teve, apesar de mostrar uma tendência de aumento nessa linhagem superexpressa C4A. E aí, para analisar a área de interação sináptica, realmente, ver a densidade sináptica, eles analisaram por imunofluorescência, e eles viram que a linhagem de superexpressa C4A tem aí uma menor quantidade de área, tem uma redução nessa área de V-glute, quanto comparado aí com as linhagens que apresentam C4A transiglute para a humana. Eles analisam em P10, e essa fase de P10, ela corresponde ao desenvolvimento humano e graficamente representada aqui essa diferença nas áreas, mostrando que realmente tem um aumento na densidade sináptica a partir da superexpressão desse gênero. E ainda eles evidenciaram isso nesse sistema retinogeniculado, que então, tanto estatisticamente quanto quantitativamente, foi possível uma redução bem notável, que camundongos que superexpressam C4A mostraram uma porcentagem de overlap menor do que aqueles que não superexpressam o gene na fase P10. E aí eles analisaram o quão a microglia também pode estar afetada, a participação dessa célula pode estar afetada ou não a partir dessa marcação de sinapses pelo sistema complemento. Então, eles analisam o IP5, que é o time point, para esse processo e para o envolvimento microbial, a partir da proteína fluorescente, CTB, e mensuram a fagocitose por essa célula. E aí eles analisaram e encontraram que essa imagem eu achei incrível, que eles analisaram os resíduos sinápticos dentro das células microgliais de cada linhagem. E eles viram que em camundongos que superexpressam C4A realmente tem uma maior quantidade de resíduos sinápticos do que as linhagens heteroglugotas da C4A humana. E isso também é graficamente representado. E mostra, então, que realmente a superexpressão C4A induz um aumento nesse envolvimento sináptico pela microglia, e também um refinamento excessivo da sinapse nessa região DLGN. E apesar do sistema retinogeniculado ser importante para melhor compreensão da poda sináptica e também elucidação das funções do C4A humano, das isoformas do C4A humano, é importante analisar regiões do cérebro associadas à esquizofrenia, que é o caso do córtex medial pré-frontal, e ver quais seriam as funções do C4A humano nessa região. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles analisaram a superexpressão C4A afetando a poda sináptica mediada pela microglia no córtex medial pré-frontal. Isso eles analisaram, então, o nível proteico de C4 nas duas linhagens em questão em diferentes time points, sendo que P40 representa a adolescência em humanos, o que é importante, porque a esquizofrenia lá se manifesta prioritariamente nessa fase, né? E também ocorre a maturação do córtex medial pré-frontal nessa fase. E aí, desculpa, eles não encontraram, eles viram uma diferença significativa, né? Entre essas duas linhagens, o nível proteico de C4, principalmente em P10 e em P40, mas em P60 não teve uma diferença significativa, apesar da tendência de aumento na linhagem de C4A, que superexpressa C4A. E aí, pra isso, então, eles analisaram, existia a representação do córtex medial pré-frontal de camandongos, e eles encontraram que quanto maior for o envolvimento microglial, mais cedeu 68 nas membranas. E eles começaram a analisar, então, o nível, né? Eles começaram a mensurar o nível do envolvimento microglial a partir da área de CD68 nas membranas, e eles viram que teve uma diferença, né? Entre as linhagens em P10 e P40, mostrando que tem, então, uma área maior de C4, de CD68, então, um envolvimento microglial maior. E eles também mensuram isso não só com CD68, mas também com uma outra proteína, IBA1, sendo que ambas estão aí em maior quantidade, né? Na linhagem superexpressa C4A. E isso principalmente em P10 e em P40, tá? E aqui também na imunofluorescência demonstrada. Ainda eles vêm na microglia dessas três linhagens, e eles vêm se existe aí proteínas sinápticas intracelulares, e foi possível, eles analisam, né? O CD68 e o SV2, que são marcadores aí, tanto do envolvimento sináptico e o CV2. É um pré-sináptico, é um marcador pré-sináptico, e eles encontram que as células microgliais das linhagens que superexpressam C4A apresentaram maior quantidade dessas proteínas sinápticas intracelulares, quando comparada com as outras linhagens. E isso mostra que realmente não existe aí uma mudança no perfil transcricional da microglia, mas sim que esse processo de envolvimento microglial pode ser guiado, está sendo guiado nessas análises, por sinapses que estão sendo alvo, estão sendo marcadas pelo sistema complemento. Então, eles analisam a densidade sináptica em PC100 e P180, a partir dos marcadores pré-sinápticos SV2 de Homer 1, e foi possível, e até os resultados até então têm demonstrado que a superexpressão do C4A, então o envolvimento microglial, leva a uma perda sinática. Em P10 e P40, então eles analisam P10 e P40, não teve aí uma densidade sináptica reduzida entre os grupos, não teve uma diferença significativa nessa característica em P10 e P40. Mas quando eles analisam P60, teve uma diferença significativa entre os grupos, principalmente superexpressa C4A, mostrando que nessa fase existe uma densidade sináptica reduzida em C4A e também ser evidenciada quantitativamente a partir das áreas de interação entre esses dois marcadores. Então, apesar de não ter uma diferença entre P10 e P40, nesse time point, nessa região do córtex medial pré-frontal entre o ad-type e no cálcio de C4, por exemplo, isso mostra que não necessariamente esse processo é mediado apenas pelo sistema complemento, que pode estar envolvido também alguns outros fatores nessa região para contribuir a tal redução. Ou também, nesse caso, que não teve diferença, contribuir para uma redução sináptica trágica. E ainda, eles mensuram a densidade dos espinhos dendríticos entre essas duas linhagens na fase adulta do camandongo P180. E foi possível identificar que nessa fase, os espinhos dendríticos têm uma densidade reduzida nos camandongos que superexpressam C4A quando comparado com a linhagem aterosidoto para C4A1A. Por fim, eles analisam o comportamento alterado dos camandongos que superexpressam C4A. Então, em um primeiro momento, eles fazem um teste de habituação, que seria o quanto tempo os camandongos levam para conhecer cada câmara. E aí, no teste, realmente, eles analisam qual é o tempo de interação que os camandongos levam para interagir com o camandongo e com o objeto. Então, aqui seria o camandongo em estudo e o outro camandongo e o objeto nessa aqui na esquerda. Sendo que eles utilizaram camandongos de 10 a 12 semanas de idade. E eles viram que não teve uma diferença significativa no tempo de interação entre camandongos que superexpressam C4A, no tempo de interação entre objeto e um outro camandongo, o que nos mostra que tem um déficit social nesses camandongos, mostrando não ter preferência para ter uma interação com um outro camandongo. E ainda eles fazem um teste de campo aberto para mensurar o comportamento associado à ansiedade. E eles encontram que os camandongos, que superexpressam C4A, eles tiveram comportamentos mais associados à ansiedade do que as outras linhagens, apesar de ter aí uma diferença em todas as linhagens. E aqui mostra quantas vezes, então, essa zona central, calma aí, o comportamento ansioso, né, associado à ansiedade, ele foi mensurado a partir de quantas vezes o camandongo estava presente aqui, quantas vezes ele veio para a zona central. E isso evidenciou, então, que os camandongos que superexpressam C4A, eles têm aí um comportamento mais ansioso do que as outras linhagens. E aí, o último teste que eles fizeram foi para avaliar a memória de trabalho espacial desses camandongos, com um novo labirinto em Y, então, no momento de habituação, eles fecham os braços, e o de teste, ele abre o braço que estava fechado, e a tendência, o que eles esperam, é que exista uma diferença aí, uma preferência para o novo braço do que o braço já conhecido. E os camandongos que superexpressam C4A não apresentaram essa diferença significativa entre preferência, né, para o novo braço, mostrando que eles têm um déficit de memória de trabalho espacial. Bom, então, esse artigo, ele trouxe, ele mostrou as diferentes funções de C4A e C4B na poda cinática, mostrando, então, que C4A ele é bem mais eficiente nesse processo. As camandongos que superexpressam C4A, eles apresentaram uma densidade cinática reduzida devido à participação, principalmente, da microglia, envolvendo, então, essas sinapses marcadas. Na região do córtex medial pré-frontal desses camandongos, na fase P10, dos camandongos que superexpressam C4A, o nível proteico de C4 estava aumentado. Em P60 e P180, os camandongos que superexpressam, eles apresentaram tanto densidade cinática quanto a densidade dos espinos dendríticos reduzida, o que mostra que essas características, elas acabam se estendendo em estágios avançados do desenvolvimento. Camandongos que superexpressam C4A apresentaram, então, comprometimento no comportamento e sintomas relacionados à esquizofrenia em humanos. Isso é decorrente de uma densidade sináptica reduzida no córtex medial pré-frontal dos camandongos. E esses sintomas de esquizofrenia em humanos, quando graves, eles estão bastante associados com o número de cópias do gene C4A. Então, nos mostra que é preciso passar um threshold para a manifestação deste transtorno neuropsiquiátrico de forma grave. E eles, por fim, sugerem para outros estudos que é muito importante investigar quais são os alvos, quais são os alvos de C4A que definem sinais que são importantes para fazer com que as sinapses marcadas se tornem vulneráveis e sejam eliminadas por mediação do complemento. Obrigada. Parabéns, Isa. Excelente apresentação. Um paper realmente bem complexo. É meu projeto, praticamente. Vai ter muito trabalho pela frente, então. Alguém tem uma pergunta? O Lucas está com a mão levantada aqui. Vou passar para ele. Pode falar, Lucas. Olá, pessoal. Realmente, um paper bastante comprido, né? São 31 páginas de PDF. Caramba. Mas, dois pontos. Toda hora que ele fala de C4A e B, ele está falando de alelos, né? Então, vai ser um gene que vai codificar o C4U, que vai ser dividido em alfabeto e gama, certo? Isso, isso. Ok. E agora uma pergunta mesmo. Por que aquele, ou na verdade, talvez seja mais uma opinião sua, que você pode dar acerca do tema. Mas por que não avaliar os bloqueadores da via do complemento, né? Como o fator H, CD46, ou a C4, como é que é? A C4 blocking protein. Por que não avaliar isso? Sendo que ele chegou até a avaliar a ação celular, né? A ação das células matando os neurônios. Não, é interessante porque, assim, esse artigo, na verdade, o meu projeto de mestrado, ele trata do sistema complemento, mas com autismo. E aí, uma ideia que a gente está tendo é co-cultivar astrócitos e neurônios tratados com C4, né? Para analisar esse refinamento de pódia sináptica. Só que a gente não sabe ainda por onde começar. E seria muito interessante analisar também fatores que possam bloquear o sistema complemento. Então, assim, foi um estudo que eu estudei, assim, realmente, para tentar entender qual dessas duas moléculas, tanto C4A ou C4B, que estão atuando aí nesse processo de pódia sináptica. Para eu tentar co-cultivar, fazer esse co-cultivo em in vitro. Mas, sim, não sei se o quão caro também, né? Seria aí tratar, tentar analisar por bloqueadores. É, não sei. É porque eu fico... Porque para ter o C4, precisa ter o C1Q, né? Sim. Seu C1QRS. Aí, se o C1QRS, ele se liga a anticorpos ou se liga a resíduos de açúcar, né? Não me lembro, certo? Acho que era da lectina. Ah, da lectina e açúcar. Aí, se o neurônio não... Se o neurônio expressa um açúcar diferenciado, ele vai se ligar ali. Ou não, né? No caso. E também o papel de um anticorpo. Não necessariamente eu acho que isso vai acontecer no cérebro, porque ele é imunoprivilegiado, né? Eu imagino que a chance de alto anticorpos no cérebro é bastante baixa. Mas eu acho que é interessante dar uma olhada no começo da via em si, né? Posso comentar sobre isso também? Cara, essa pergunta é muito boa. Muito boa. Tanto é que a grande questão hoje é que a gente está reentendendo o sistema complemento no cérebro. Porque no cérebro, literalmente, ele não funciona como uma cascata. Se a gente for olhar o sistema complemento em qualquer outro órgão do corpo, né? Ele tem todo aquele processo de cascata, enfim, da ativação de diferentes tipos de via, né? A ação do sistema complemento no cérebro, ela não se comporta dessa forma. Tanto é que quando a gente faz essa análise de sistema complemento em séries de passeios com autismo, a maioria da via não está alterada. Ou, pelo contrário, ela quase não é expressa. Então, a maioria dos genes envolvidos na produção de proteína do símbolo de complemento, eles não são expressos. Outra, é uma expressão muito baixa, é quase residual. Então, a sua pergunta é muito boa, porque, na verdade, a gente não sabe disso. A gente não sabe como é que o sistema complemento se comporta, de fato, com o cérebro. Tanto é que a gente saiu da ideia, a gente pensou, de fato, no início do projeto, que seria a cascata inteira poder estar alterada, né? Só que não foi isso que a gente encontrou. A gente encontrou uma única molécula, que foi o C4, alterado. Então, é uma outra atuação que não é dependente de cascata, sabe? É bem interessante, a gente está aprendendo pra cacete. É isso, essa pergunta é muito boa, mas não tem resposta ainda. Então, não tem clivagem de C4? Não tem alfa, beta? Então, é porque eu acho que o C4, ele só se torna ativo, né? A proteína em si, quando tem a junção dessas subunidades, não? É, eu creio que sim, né? Que você precisa do C1Q pra ser o C4 convertado. Sim, sim. Alfa, beta. Alfa sai voando, beta fica lá. Então, é uma questão que a gente também está tentando... Porque, assim, o estudo publicado pelo grupo foi que apenas também só em astrócitos teve uma redução do C4. Não se sabe ainda se é C4A, C4B. E a gente também está tentando ver por blote se existe aí uma marcação em uma dessas subunidades, pelo menos, né? Porque tem presos moleculares diferentes. Então, assim, é complexo. Estou tentando também tornar esse caminho aí de entender mesmo. É, de fato. Eu sei que... Tanto é que ninguém gosta de complemento, né? Eu lembro que na graduação... É, não. É bem isso. Na graduação, eu só aprendi complemento porque meu ex-orientador trabalhou com complemento no mestrado. Então, aí eu ainda fui grato por isso. Mas, geralmente, as pessoas não gostam de complemento. É, então. Nossa principal pergunta foi... Já que a gente viu o C4A alterado, foi procurar os precursores de C4 ou os reguladores de C4 para ver se estavam alterados também. E não estavam, sabe? Tipo, então... Pergunta, e não foi em todas as células que a gente encontrou essa alteração. Foi uma célula específica, como a Isabela falou. Então, assim, a gente saiu com muito mais perguntas e respostas, né? Quando a gente fala para o cérebro de complemento, né? São duas coisas bem complexas. Imagino. Então, vendo que não segue um ritmo de cascata, assim, qual seriam, então, os passos para entender qual o papel do C4, por exemplo, no autismo? Sabendo que não é uma cascata, que, sei lá, é somente ele que está alterado. O que vocês iriam fazer, por exemplo, para responder essas perguntas aí que vocês ficaram? Então, o objetivo, assim, a gente vai fazer CRISPR em astrócitos para ver realmente qual seria a função desse gene e dessa proteína, enfim, no cérebro mesmo, né? E aí, consequentemente, a gente vai fazer, porque, assim, o C4 em cérebro, ele atua em proliferação, ele atua em diferenciação celular durante o desenvolvimento. E aí, a ideia é fazer CRISPR nocauteando esses dois genes, porque a gente não sabe se é C4A ou C4B, em IPS. E aí, a gente vai ver esses processos de diferenciação, de proliferação, se tem alguma alteração, porque a gente sabe, por exemplo, que autismo tem uma podassináptica comprometida, por isso que eles têm muitas sinapses. Então, é um dos objetivos para melhor, assim, a compreensão dessas moléculas, né? Mas também o oposto, ver se, por exemplo, tratando co-cultura com C4 recombinante, se existe também um fenótipo que possa ser associado aí com o autismo, né? Mas aí, a gente tem que saber realmente qual dessas duas, se é C4A ou C4B, contribuindo na poda, e aí eu consegui ver por esse artigo. Gente, Isa, alguém tem mais alguma pergunta? Tem várias pessoas aqui dando parabéns. Obrigada, pessoal. Alguém tem alguma pergunta a mais? Alguma sugestão de procedimento, sei lá. Bom, acho que não. Excelente apresentação, discussão com os meninos. Eu realmente fico aqui na minha, porque é bem complexo, não vou me meter a dar algum pitaco, tá? Obrigada. É isso, excelente apresentação. Daqui a 15 dias estaremos aqui com o Guilherme Ferreira, que eu tô olhando aqui pra ele. Guilherme, prepare seu paper. E é isso, galera. Muito obrigada pela presença de todos e até daqui a 15 dias. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. O que é isso?